Oi pessoal, tudo bem? Luciano Soares aqui. Continuando a nossa história lá falando do álbum Moving Pictures do Hush, hoje a gente vai ver a música YYZ, YYZ. Essa música foi inspirada, a introdução dela foi toda inspirada no código Morse. As letras YYZ, a forma como o som delas, a forma como soa o YYZ no código Morse, esse som que deu a ideia do riff, daquela introdução. Eles pegaram esse riff, essa ideia, esse ritmo que o código do YYZ dá e transformaram no riff inicial da música. Mas por que eles escolheram o YYZ? Os fãs do Hush estão cansados de saber por quê, né? Mas pra vocês que de repente não conhecem tanto o Hush, é legal saber. Cada aeroporto no mundo tem um código, né? O de Toronto é YYZ, terra natal do Hush, né? Então eles utilizaram o código do aeroporto, que é YYZ. Por exemplo, aqui de Belo Horizonte, o Confins, o aeroporto de Confins é CNF. O galeão no Rio, por exemplo, é G, I, G. Eles tocam essas duas notas aqui, ó. Dó e Fá sustenido. Dó e Fá sustenido formam o trítono, que é um intervalo de três tons inteiros, né? Como é que a gente pode visualizar isso? Se a gente pegar do Dó até o Fá sustenido, Dó, pro Ré eu tenho um tom, pro Mi mais um tom, pro Fá sustenido mais um tom. Então eu tenho três tons inteiros. Tritono. E vem do latim, a maioria das coisas usadas na música. Então é tritono. E se eu pegar do Fá sustenido pro Dó, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, cheguei no Dó. Né? Seria o Si sustenido aqui, né? Estou falando certinho, mas harmonicamente é o Dó. Então, o tritono é o que divide a oitava exatamente no meio. Então a introdução do YYZ é basicamente isso. O baixo, a guitarra, a bateria, todo mundo fazendo essa divisão do código Morse. Depois que eles fazem essa introdução, tem uma frase que aí eles utilizam a escala de Dó sustenido menor harmônico. Aí depois faz Dó, Si, Sol, Fá. E aí começa o tema do A da música. Esse é o ritmo, a melodia, né? Ritmo não, a melodia do A. Aí eles fazem isso nesse tendo, nesse tom aqui de Fá. Depois eles pegam e transpõem isso um tom e meio acima. No caso da guitarra é muito fácil fazer essa transposição que é só subir três casas. Aí faz a mesma coisa aqui. Então ele estava fazendo antes na segunda casa. Agora ele subiu três casas. Foi pra quinta casa. Faz exatamente a mesma digitação. Então eu vou tocar agora a parte A. Fá sustenido e depois modular pro Lá. Só pra vocês verem como é que é. Isso aí é a parte A da música. Aí a gente vem pro que a gente pode chamar aqui de refrão, né? A música instrumental tem refrão? Acho que tem. É a parte que no Rush in Heat todo mundo estava cantando. Até eu estava lá, cantei também. Então aí vem a parte do refrão. Aí ele faz essa melodia na guitarra. A harmonia desse pedaço é Si maior E Dó maior Essa também é a harmonia do solo. A próxima parte que tem A parte que tem as frases do baixo e da bateria alternando, né? E a guitarra toca somente os acordes de Si e Dó. Nesse caso o Alex Lysol faz umas diferenças Na hora desse rapaz ele faz umas mudanças rítmicas na guitarra Mas basicamente ele está tocando Si e Dó. Da outra vez ele faz. Aí tem uma outra vez que ele faz. Da outra vez ele faz. Na outra vez ele faz. A sessão de solos, o solo é feito em cima desses dois acordes também. Si e Dó. O solo é construído todo em cima desses dois acordes. E a escala principal que ele utiliza pro solo, né? Dando algumas saídas, usando algumas outras coisinhas Mas a principal é a escala de Mi menor harmônica. A escala harmônica, ela se diferencia, a menor harmônica se diferencia da menor natural Somente pelo sétimo grau. A escala menor natural é... A escala menor harmônica, ela tem o sétimo grau aumentado. Se a gente for falar certinho o que ele está fazendo, na verdade, o que ele está fazendo é a escala de Mi menor harmônico saindo do Si, que é o quinto grau, né? Então ele está tocando Si, Dó, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si Essas notas. O nome que a gente dá o nome pra essa escala é o Mixolídio B9, B13, né? É o Mixolídio B9, B13. Por quê? Porque ele... Se a gente pegar a escala Mixolídio, ela é... Isso aqui é a escala Mixolídio, né? Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si O que é que esse modo Mixolídio B9, B13 faz? A gente altera a nona, que é a segunda, que é a mesma nota que a segunda, a gente diminui ela meio tom e diminui meio tom também na sexta, que é a décima terceira. Então fica... A escala que era... Vira... Uma coisa que Alex Larson utiliza muito é fazer essa escala do Si Mixolídio B9, B13 tocando essa escala, basicamente, tocando ela aqui e utilizando a corda Si, né? Tocando só na corda Si. Então ela ficaria assim. Então ele começa o solo e faz um pull off, ó. Ele faz essa frase. Tocando só na corda Si Mixolídio B9, B13, 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 B13 E aí usa aquela ideia de novo. E no final ele faz aquela frase usando a quadra solta fazendo a escala de B, Mix, Solid, Bb9, Bb9. Daquele padrão da escala que a gente falou. Essas notas da escala. Só que ele agrupa essas notas de duas em duas. Então ele faz. Depois desce. Essas duas primeiras ele faz duas vezes. A partir de agora ele só faz uma. E aí fica desse jeito. E aí depois ele faz uma frase que é... Aí a partir dessa última nota aqui a gente retorna pro teno. Pra parte A. Faz aquela parte A. Aqui em Fá-stênido. Depois transpõe pro Lá. Faz isso aqui. Volta no refrão lá. Que a gente chamou de refrão. O... A parte B da música. E no final ele faz... O Alex Lyson segura essa nota. Enquanto o Alex Lyson segura essa nota. O baixo e a bateria. O Neil Peart e o Gued Lee. Fazem uma frase. Aí volta pro... Pra aquele riffzinho inicial. Veio que citando de novo o YZ. Citando a ideia do riff. Mas não fazendo exatamente o YZ de novo. E a música acaba com essa frase aqui. Fá-stênido. E-R-S. Então. Essa é a YZ do Rush. Agora eu vou tocar uma performance dela inteira aqui. Na segunda essa parte aqui. Um abraço pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu!